Dona Vitória, eu fui procurá-la duas vezes na sua casa, mas não tive sorte de encontrá-la. Eu sei. A Tomásia me disse e me entregou o envelope que você deixou. Com isso, ficou quitado o empréstimo que eu fiz pra você. Muito obrigado pelo seu apoio. Não, obrigada por ser tão correto com os seus compromissos. Essa é uma atitude que mostra quem você é. Eu também quero dizer que eu já resolvi o meu divórcio. Agora, eu sou um homem livre. Viu só? Eu te falei que esse é um homem perfeito. Desde que eu apresentei ele, eu disse isso. Falcão 3, Falcão 3, estamos com saudades. Falcão 3. E eu de vocês. José Ângelo, agora o Guzmão vai ser novamente o guarda-costas do coração da Niki. Minha filha me contou que vocês vão se dar uma oportunidade. É, Dona Vitória. Finalmente decidimos lutar pelo nosso amor. Então, olha só. Nós também. Nos comprometemos. É, eu estou disposto a lutar por nossos sentimentos contra o que for e contra quem for. Ah, que legal. Eu agradeço a confiança de compartilharem os seus sentimentos. Na hora certa, todo mundo vai saber que eu e o José Ângelo nos amamos. Isso mesmo. E essa mocinha aqui vai casar comigo assim que se divorciar do marido. Que notícia boa. Me desculpem a pergunta, mas a Niki e a Lili já sabem? Eu mesma contei pra minha filha. E o José Ângelo ainda não encontrou o momento certo pra contar pra Liliana. Não, ainda não. Eu sei que, na verdade, vai ser muito difícil pra minha filha assimilar o que aconteceu com a Cristina. É muito recente, né? Até a Niki teve dificuldade pra entender, não o fato de eu e o José Ângelo estarmos apaixonados, mas pela Liliana. Você sabe que elas não se dão tão bem quanto gostaríamos. É, a senhorita Adriana prometeu que ia falar com a Liliana. E como elas se gostam muito e se dão bem, espero que isso ajude e que a notícia não seja tão forte. Está claro que a Paula e o Gusmão estão se dando cada vez melhor. Sim. Isso me deixa muito feliz. Deve ser terrível para um pai e um filho não se dirigirem à palavra por tantos anos. José Ângelo, tá pensando na sua filha? Acha que ela vai ficar brava com você quando souber da gente? Eu te disse. Vai ser muito difícil pra ela aceitar a notícia. Minha esperança é que sua irmã Adriana tenha falado com a minha filha e tenha sensibilizado ela. Eu não queria ficar longe da minha filha. Não poderia viver assim, como viveram a Paula e o Francisco. Não poderia viver assim, como viveram a Paula e o Francisco.